Essa questão aqui é bem rápida, amiguinho. Observe o gráfico que a população urbana em 2010, segundo esses dados, é de 3,5 bilhões de habitantes. Diz ele que isso aqui vai seguir uma linha reta até o ano de 2030, né? Seguindo essa ideia aqui, né? Que em 2030 a população prevista é de 5 bilhões de pessoas. Então ele pede em 2020, amiguinho, 2020 não fica certinho no meio de 2010 e 2030? Obviamente que esse ponto aqui, se isso aqui é uma linha reta, também vai ser o ponto médio. Vai ser o valor intermediário de 3,5 e 5. Bom, como é que eu acho esse ponto, então? Fácil, quando eu quero a média de dois valores, eu somo e divido por 2. Dá para fazer aqui, ó. Isso é a média aritmética, tá? Então é 3,5 mais 5,0 dividido por 2, amiguinho. Isso vai dar o quê? 4,25. Não tem erro. Então a população estimada para 2020 é de 4,25 bilhões de habitantes. E a resposta que tem esse gabarito é de... E a resposta que tem esse gabarito é de 4,25 bilhões de habitantes. E a resposta que tem esse gabarito é de 4,25 bilhões de habitantes. E a resposta que tem esse gabarito é de 4,25 bilhões de habitantes. Obrigado.